Olá, cheirosos! E vambora de resenha de lançamento da Primacial, fragrância autoral, assinada pela influenciadora Débora Rocha. Hoje, quero compartilhar com vocês as minhas impressões aqui sobre essa novidade, uma fragrância toda cor-de-rosa, que que será que reserva, né, o cheirinho dessa fragrância aqui. Então, fica aí comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, assim você não perde nada do que eu postar por aqui. Meu Instagram é o Batalha e Pimenta é oficial, vai lá me acompanhar, que por lá também tô sempre compartilhando tudo com vocês a respeito de perfumaria, tá, gente? E vambora lá comentar sobre isso, né, Débora Rocha, recebi aqui o frasco, gente, ele vem no formato de 50ml, tá? A caixinha toda cor-de-rosa, assim, né, um rosê. O frasco, ó, todo quadradinho, puxado pro rosa também. A tampa, né, lembra, é uma flor, né, diria pra vocês que lembra até o botãozinho da rosa. Os detalhes aqui em dourado, o borrifador, né, bem bom, tá, ó, sai bem fininho, potente também, né? E o que esperar aqui, né, dessa fragrância autoral aqui da Primacial, gente? Lembrando, tá, já vou comentando com vocês as promoções aqui no início do vídeo, assim, ninguém perde, né? Lançamento tá sendo oficial agora dia 11 do 11. Essa fragrância de R$199 está saindo por R$179, mais frete grátis, mais cupom TAIS, tá, gente, que fica mais em conta ainda. Quem efetua a compra nas próximas 48 horas dessa fragrância vai concorrer ao bilhete premiado no valor de R$600,00 pra usar como quiser no site da Primacial. Então você, além de comprar a fragrância aí garantindo desconto, promoção, você ainda concorre a esse bilhete de R$600,00 que dá pra você comprar, com certeza, perfumes aí pra família, pra você, pra presentear. Já garante o Natal de todo mundo, tá, gente? Então bora lá falar sobre esse perfume. Bom, gente, o que a gente vai encontrar aqui, né? É uma fragrância que foi inspirada na elegância e também na autenticidade. Quando a gente pensa em uma pessoa autêntica e ao mesmo tempo a gente pensa em elegância, a gente reúne ali notas que provavelmente serão notas que vão dar uma chamadinha de atenção, que vão deixar um rácio, porque afinal quem tem personalidade costuma trazer alguma coisa marcante em si, né? E é assim que eu senti realmente essa fragrância, tá? Ele é considerado um floral, tá, gente? Então a gente, de saída ali, ele vai ter um toque de bergamota, ele tem um damasco aqui que é bem adocicadinho, que torna ele docinho logo de início. Ele tem pimenta rosa, que faz toda a diferença pra esse perfume, principalmente depois que ele seca na pele. Ele tem orquídea, tem lírio. Lembrando que a orquídea deixa os perfumes levemente talcados, tá, gente? A orquídea, tanto quanto a íris, costumam trazer uma sensação de talco pras fragrâncias. E com esse daqui não é diferente, tá? Ele ganha rosa, tem sândalo também de fundo, baunilha e almíscar. Então imaginem um perfume floral, adocicado, cor de rosa, de acordo realmente com a roupagem dele. Apesar de ele ter flores como orquídea, que pra mim se destaca, porque ele fica talcado depois que seca, o lírio tá super suave aqui, a rosa tá bem presente, tá, gente? Então é um perfume que você fica sentindo ali a presença da rosa de forma talcada e de fundinho docinho, tá? Então eu acho que esse damasco aparece muito bem na pele. A pimenta rosa também, isso falando da minha experiência pessoal, tá, gente? A rosa e a baunilha. Então pra quem gosta de fragrâncias docinhas, para serem usadas no dia a dia, sem perder as flores, com certeza vai gostar dessa fragrância aqui. Apesar de ela falar em elegância e em autenticidade, eu considero esse perfume também com um toque romântico, sabe? É um perfume romântico, é um perfume jovial, é um perfume alegre. Eu acredito que meninas aí também que gostem, né, de perfumes mais adocicadinhos, florais, rosas, assim, vão curtir ele. Mesmo assim, ele não é um perfume nada bobinho. É um perfume que fixa muito bem, que exala muito bem, que chama atenção. Ele é um perfume encorpado, tá, gente? No geral, na minha pele, a fixação dele foi muito boa, chegou às suas oito horas tranquilamente. É um perfume que depois que eu tomo banho, eu ainda fico sentindo, assim, o leve talco dele. Mas ele tem realmente uma excelente performance, tá, gente? Ele também, eu diria pra vocês que ele também tem uma longevidade, assim, muito boa. Ele é um perfume que você borrifa e as pessoas que estiverem próximas vão sentir. Não tem como você passar despercebida com ele, sabe? Ele é aquele floral que deixa rastro. Quem chegar perto vai fazer, hum, nossa, que cheiro bom, sabe? Ele é um perfume que consegue transmitir, assim, realmente, todo o cheirinho dele no rastro ali que ele deixa, tá? O doce dele é um doce super agradável, tá, gente? Então, não é um perfume que vai desandar no calor, que vai desandar no dia a dia. Mas tem que gostar desse aspecto docinho, né? Principalmente dessa mistura da baunilha com o damasco, que em si também já traz um certo dulçor pra ele. Uma fragrância que dá pra usar o ano inteiro, tá, gente? Não considero que ele é um perfume específico de calor ou de frio, não. Dá pra usar o ano inteiro, então, por isso, ele é uma fragrância bem versátil. É uma fragrância pra quem gosta, realmente, desses florais mais puxados pro floral cor-de-rosa com certo dulçor. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Quem gosta de Irresistible Givenchy, é muito provável que vai gostar dele. Quem gosta do Florata Love Flower, que é aquele rosinha, muito provável que vai gostar dele também. Quem gosta do Nina L'Extasy, lembram do Nina L'Extasy, né? Que tem aquele frasco rosa, assim, todo fosco, também vai gostar dele. Então, ele segue essa proposta, tá, gente? Até quem gosta de Good Girl Blush, acredito que vai gostar dele também. Então, ele segue a proposta dessas fragrâncias. Lembrando que ele não é idêntico a nenhum desses que eu comentei com vocês. Ele é ele mesmo, tá, gente? Ele é uma fragrância, realmente, de personalidade própria. Mas segue caminhos olfativos, que eu acho que sim, que quem gosta dessas fragrâncias que eu dei de exemplo, vão gostar dele. Um perfume que dá pra virar assinatura olfativa, você que, de repente, tá procurando um floral pra ser sua assinatura olfativa, ele vai funcionar muito bem. Principalmente por ele ter essa duração muito boa na pele, né? Eu realmente me impactei com a duração dele, viu, gente? Eu, no geral, eu gosto muito da fixação dos perfumes da Primacial. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? Os autorais da Primacial, que nós temos hoje, né, já feito por eles lá, que é o antifrágil, que é o infalível, são fragrâncias que têm duração incrível, né? E com essa não foi diferente, tá, gente? Ele realmente tem uma duração muito boa. Quem tem problemas aí com fixação, que, de repente, né, precisa dar aquela ajuda na pele pra dar uma fixada, é bem provável que vai gostar do estilo que tá esse perfume aqui. Porque eu achei que ele tá bem concentradinho, sabe? A concentração dele tá muito boa. E faz com que ele dure mais na pele, né? Quando o perfume tá bem concentrado, principalmente de essência, ajuda muito com que essa fragrância, ela tenha uma fixação boa na pele. Então, realmente, um perfume bem feminino, bem agradável, fácil de agradar, tá, gente? Eu acho que, em sua maioria, né, nós mulheres brasileiras gostamos dos florais adocicados, né? Então, eu acho que esse perfume tem tudo pra agradar aí, a principal, as mulheres que gostam de fragrâncias nesse estilo, tá, gente? E, claro, que eu quero que vocês venham me contar, quando vocês testarem esse perfume, o que vocês acharam dele, né? Qual nota que vocês dão aí, se lembrou algum outro perfume também pra vocês? Porque essas notas que são trabalhadas nele aqui, é fácil você sentir que, de repente, você já sentiu alguma nota ou outra em outra fragrância, né? Então, eu quero que vocês me tragam aqui aí, o que vocês acharam a respeito dele. Mais um perfume super dia-a-dia, super aprovado, tá, gente? E, claro, que eu estou torcendo pra que quem compre, né, essa fragrância aqui desse vídeo, ganha aí o bilhete premiado da Primacial, tá? Porque gastar 600 reais no site da Primacial é uma delícia, né? O catálogo deles é tão grande, gente, tem tanta variedade, que você se delicia lá, podendo comprar tanto femininos quanto masculinos, assim, na maior alegria, tá? Então, é isso, galera, é isso que eu tenho pra contar pra vocês sobre o novo Débora Rocha. Para mim, aprovadíssimo, né? A rosa que tem aqui também, gostei muito, é uma rosa cor de rosa, tá, gente? A rosa que eu sinto aqui, com essa presença mais talcadinha, não é aquela rosa orvalhada fresca, não. É uma rosa mais talcadinha mesmo, tá? Maravilhoso! Então, é isso, é isso que eu tenho pra contar pra vocês a respeito dessa novidade, desse lançamento. Não esqueçam de usar o cupom Thaís, que sempre dá aquela ajudinha na hora de finalizar a compra. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, é pra mim. Se você esqueceu alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu venho aqui conversar com vocês. Um super beijo e até as próximas resenhas. Tchau, tchau!